Agora sim, com os nossos ajustes feitos aqui no áudio, já temos aqui o nosso deputado Capitão Augusto, para a gente poder conversar um pouco sobre a eleição da presidência da Câmara Federal. Agora sim, deputado. Bom dia para o senhor, ótimo sábado, o senhor me escuta bem, me enxerga bem? Bom dia, escuto, enxergo bem, bom dia a todos que nos assistem, nos ouvem aqui pela Jovem Pan. Como pode ver, estou aqui no carro, hoje estou fazendo o estado do Paraná, visitando parlamentares também, né? Estamos nessa luta aqui que agora vai até o dia 2 de fevereiro. Ô deputado, o senhor se coloca agora como candidato à presidência da Câmara Federal e nós temos outras duas candidaturas, a do Arthur Lira e a do Baleia Rossi, né? Uma claramente apoiada pelo governo federal e a outra claramente apoiada pelo deputado e pelo grupo de Rodrigo Maia, que é o atual presidente da Câmara. E o senhor é apoiado por quem? Pelas bancadas temáticas. Eles fazem uma aposta nas bancadas partidárias. As bancadas partidárias, elas funcionam muito bem quando o voto é aberto, porque os parlamentares são suscetíveis, sim, às pressões partidárias. Mas quando o voto é secreto, eu sempre apostei que fala mais alto a vocação política do parlamentar. Então a minha aposta está em cima da bancada da segurança, do qual sou presidente da Frente Parlamentar. Sou presidente também da Frente Parlamentar dos CACs, colecionadores, atiradores, caçadores. Presidente parlamentar da Frente Parlamentar dos Rodeios, Vaquejadas e Provas Requestas da Câmara de Deputados. Sou presidente da Frente Parlamentar de Materiais de Construção e dos Asilos e Orfanatos. E também conto com a bancada da família, Frente Parlamentar da Família, a Frente Parlamentar Católica, a Frente Parlamentar Evangélica e as duas frentes parlamentares de combate à corrupção. Então a minha aposta é em cima dessas bancadas vocacionadas, bancadas temáticas bem direcionadas realmente. E eu acredito que na hora que entrar naquela cabine para votar, o parlamentar vai poder ter a liberdade de votar naquilo que ele realmente acredita. Se ele entrou vocacionado para apresentar projetos, para trabalhar pelo endurecimento da leção penal, contra facções criminosas, traficantes, homicidas, estupradores, ele vai votar naquele parlamentar que está propenso realmente a pautar essa matéria. Da mesma forma, do combate à corrupção, da pauta de costumes. Então, enquanto eles apostam nas bancadas partidárias, eu vou apostar nas bancadas temáticas. Conheço e sei muito bem, sou realista, de saber que os dois são franco favoritos à eleição na presidência da Câmara. Mas vamos lembrar também que nós já tivemos inúmeras surpresas com o voto secreto. inúmeras, a ponto de eleger o Severino Cavalcante diante de dois figurões da política na época. Então, o voto secreto realmente costuma trazer grandes surpresas. E nós temos que lembrar que nós temos uma renovação muito grande na Câmara, com quase 300 parlamentares. Então, esta que é a minha aposta. Deputado, de largada, quantos votos o senhor acha que consegue e como pretende também articular internamente para aumentar as suas possibilidades? Bom, a estimativa que eu tenho, nominal, é em torno de 70 votos iniciais. Eu acredito que tenha 80 deputados ainda indecisos na Câmara. Como vocês estão acompanhando, existem rupturas de ambos os lados, tanto do Baleia Ross quanto do Arthur Lira. Então, eu vou estar trabalhando em cima disso. Eu sou o único candidato de direita a presidente da Câmara, o único candidato a favor da Lava Jato, o único candidato a favor da prisão em segunda instância, da volta do COAF ao Ministério da Justiça, da extinção ou revogação do juiz de garantias. Então, a minha aposta vai ser em cima realmente disso. Então, que comungo com esses valores que eu tenho, com essa bandeira que eu tenho, cerca de 70 deputados deverão estar comigo nessas eleições. Agora, deputado, o senhor se coloca como um candidato à presidência da Câmara Federal mais alinhado ao governo federal ou com maior independência? O candidato do governo é o Arthur Lira, mas eu sou de direita e também tenho os mesmos, digamos, valores, ideologias, propostas do presidente Bolsonaro. Sempre comungamos das mesmas coisas enquanto éramos parlamentares no mandato passado na Câmara dos Deputados. Então, obviamente que, apesar de não ser o candidato oficial do governo, eu acredito realmente que boa parte até dos deputados bolsonaristas poderão votar em mim ou virão junto comigo, até porque sou o único dentre todos que apoiou e trabalhou para a eleição do presidente Bolsonaro declaradamente. Deputado, o senhor acabou de dizer que conta com o apoio das bancadas religiosas, de defesa da família, de policiais. Aliás, se há um voto temático, seria romper com o voto do partido? O senhor considera que a sua campanha é mais difícil que as demais? Muito mais difícil. Até porque as minhas reuniões acabam sendo até secretas para não expor o parlamentar aos seus partidos. Então, eu vou estar fazendo Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, e as minhas reuniões não podem ser públicas. Não posso fazer eventos, não posso dar publicidade na mídia, porque esses parlamentares poderiam sofrer alguma represália dos partidos. Então, a minha condição em termos de campanha é muito mais difícil que as demais parlamentares. Mas volto a dizer realmente que a minha aposta na bancada temática é que eu espero realmente contar com o apoio desses parlamentares genuinamente que trabalham e representam essas bancadas. Então, por isso que na hora do voto, sendo voto secreto, porque se fosse voto aberto, eu nem sairia candidato, porque sem realmente da dependência dos parlamentares junto aos partidos políticos, a minha aposta realmente é que pode ter surpresas. Mas sei realmente que estou correndo por fora e seria uma zebra se conseguisse chegar no segundo turno. Mas num segundo turno, aí nivela as condições. Aí não há favoritos num segundo turno. Agora, deputado, a gente sabe bem que política é a arte do diálogo, do convencimento, enfim, das conversas, dos acordos, das propostas, das proposições. O senhor vai levar a candidatura, a sua candidatura, mesmo se ela não tiver um número razoável de parlamentares que possam te levar um segundo turno até o fim? Ou o senhor estaria disposto a abrir mão? Eu, garantido, só tenho um voto. Só o meu voto, né? Então, tudo pode acontecer. Eu posso fechar, pode fechar as urnas, eu tenho um voto, pode fechar a urna, eu tenho ido para o segundo turno. Sim, mas neste caso específico, o senhor teria uma propensão maior a ter um apoio ao Arthur Lira ou ao candidato Baleia Rossi? Eu prefiro manter a minha esperança, tipo o segundo turno, e não já começar um trabalho derrotado, escolhendo alguém no segundo turno, não considerando que eu estaria lá. Então, eu prefiro manter realmente a minha posição que eu vou conseguir chegar no segundo turno. Mas é interessante até para que a sociedade veja se a Câmara realmente foi renovada ou não. São 300 novos deputados, e esses deputados foram eleitos, em especial com a bandeira do combate à corrupção e à criminalidade. Nós temos 35 parlamentares que fizeram uma carta aberta e pediram para que os candidatos a presidente da Câmara se comprometessem com aquela carta. Eu sou o único que assumiu o compromisso de honrar tudo aquilo que eles pautaram. Então, só daí teria mais 35 votos. Então, é importante até manter essa candidatura para a sociedade ver se a Câmara realmente foi renovada de fato ou se ainda houve uma renovação fictícia, que na realidade os parlamentares ainda são refém dos partidos políticos. Então, eu preciso manter a minha candidatura até o final. Eu pretendo realmente fazer isso aí, até porque eu não tenho nada a perder. Se perder as eleições, continuo como deputado federal até 2022. E nós nunca tivemos realmente essa possibilidade de ter um deputado federal de direita com essas bandeiras se candidatando à presidência da Câmara e também com uma chance, ainda que difícil, mas uma chance real. Então, eu vou manter até o final sem minha candidatura. Por isso que eu prefiro não contar ainda quem que eu vou apoiar no segundo turno, porque eu espero realmente eu estar no segundo turno. Deputado, então, caso o senhor vá para o segundo turno, como o senhor pretende articular e nivelar também ali as suas oportunidades para se tornar o presidente da Câmara? Eu sou muito claro lá na Câmara, as minhas posturas. Eu não fico fazendo jogo com o pessoal da esquerda, fazendo qualquer tipo de média, de aproximação. Não, eu respeito muito o pessoal da esquerda, respeito alguns projetos da esquerda, mas eu não tenho interesse nenhum em estar me aliando, me juntando ao pessoal da esquerda. Então, a minha postura continua sendo esta, com essas bandeiras, ganhando ou perdendo. Não vou abrir mão realmente dessas bandeiras. O meu interesse realmente é nessas pautas prioritárias, da questão do combate à corrupção e do combate à violência. E, obviamente, que duas pautas não podem ser deixadas de lado, que é a questão da saúde, do Covid, que ainda temos um ano complicado pela frente, e também a questão econômica, que nós precisamos de uma recuperação econômica para o país. Então, as minhas pautas prioritárias são essas. E lembrando também, pelo fato de ser de direita, nós sempre somos a favor de uma privatização, de privatizar aquelas estatais que só dão prejuízo para o governo, que só servem de cabide de emprego, que só servem de trocas políticas. Então, também sou dessa linha realmente de fazer uma ampla privatização, ajudar o governo a fazer uma ampla privatização no governo federal. Está aí, deputado Capitão Augusto, aqui conosco no Jornal da Manhã. Deputado, muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista. Volte sempre. Boa sorte aí na jornada. Eu que agradeço. Bom dia a todos.